Bom, agora vamos mudar um pouquinho o cenário. O candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o resultado positivo do último domingo será, abre aspas, seguramente aumentado, fecha aspas, no segundo turno das eleições, que está marcado para agora, 30 de outubro. O petista aproveitou a ocasião para agradecer o resultado à frente do seu principal adversário, Jair Bolsonaro. Ele reforçou que está otimista sobre o resultado e pretende rodar o país durante a campanha, a fim de conversar com o povo segundo suas palavras. Ele quer entender os anseios da população. A gente tem um vídeo dessa fala do Lula, vamos ver? Nós vamos conversar mais com o povo, nós vamos voltar a percorrer o Brasil, todos os estados que tiver segundo turno e alguns estados que não tiver segundo turno, nós vamos. A gente ter a vitória que nós obtivemos é uma coisa que a gente deve agradecer primeiramente a Deus. depois a vocês e aos eleitores brasileiros, porque quem teve a vitória que nós tivemos ontem, seguramente essa vitória será aumentada para o segundo turno.